Eu vou mostrar pra vocês hoje alguns materiais usados no nosso bordado em pedraria, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó. Essa aqui é a pérola. Vou mostrar pra vocês aqui. Ela é uma bolinha, tá vendo? Ela tem... Ela é de plástico, plástico ABS. Olha. Olha que linda que ela é. Agora eu vou mostrar pra vocês essa outra pérola. Essa aqui já é pequenininha. Tem uma no meio dessas duas, tá? Que deve ser a 4 e essa aqui deve ser a 2 milímetros, que ela é bem pequenininha. Vou mostrar pra vocês aqui o miçangão. Esse aqui ele é transparente, porém ele tem um brilho furta-cor nele. Olha, dá pra vocês verem? Essa aqui é a miçanguinha. Ó, ela é igual ao miçangão, porém ela é pequenininha. As miçanguinhas. É o que a gente mais usa pra bordar. Essa aqui é rosa. Essa aqui, ó... Dourada. Vou mostrar pra vocês aqui, pôr na mão que vocês veem melhor. Ela é dourada, um ouro velho, ó. Tá vendo? Vou mostrar aqui a prateada. Essa aqui é prata, ó. Olha que linda. Esse aqui é o vidrilho. Ó, o vidrilho dourado. O vidrilho, ele tem um formato de quadradinho, tá vendo? Ele é quadradinho. As bolinhas é miçanga. E esses em formato quadradinho são os vidrilhos. Ok? Vidrilho azul. Lindo, né, meninas? Vidrilho vermelho. Vou colocar aqui pra vocês verem melhor. Vidrilho. Os vidrilhos, ele tem um brilho muito bonito. Tem um vidrilho aqui, triangular. Olha que lindo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, na mão. Ele parece um triângulo. E tem um buraquinho. Não sei se aqui dá pra vocês verem. Ele parece um triângulo. E tem um buraquinho. E tem um triangular maior. Que é esse aqui, ó. Esse é um triangular. Só que ele é maior do que o outro. Ele é do tamanho do miçangão. Olha. Vou mostrar um pra vocês aqui. Que ele é triangular, ó. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui. A miçanga verde, ó. Essa miçanguinha verde. Temos também esse vidrilho. Esse vidrilho aqui é um vidrilho... Ele não é fosco. Ele tem um brilho, mas ele é diferente dos outros. Tá vendo? Consegue ver que ele... Olha. Ele é diferente. Ele não tem aquele brilho espelhado. Mas ele fica muito lindo. Tá? Vou mostrar pra vocês essa miçanga aqui. É uma miçanga. Ela é azul. Porém, por dentro, ela é dourada. Olha que linda. Vou pôr na mão aqui pra vocês verem. Olha. Ela é azul com dourado. Muito linda. Meninas, todas as miçangas e vidrilhos são peças de vidro. As pérolas são plásticos, tá bom? Meninas, eu vou mostrar pra vocês agora o canutilho, que é esse aqui. Olha como que ele brilha. O formato dele é um canudinho, tá vendo? Por isso o nome dele é canutilho. Outro vidrilho vermelho aqui, tá? Do potinho menor, só pra vocês verem. Mostrar pra vocês agora os paetê. Olha que lindo. Esse aqui, esse paetê, ele é transparente, tá vendo? Só que ele tem um brilho. Olha, ele tem um brilho. E ele tem uma cor nele. Ele é um pouquinho colorido, tá vendo? Olha. Lindo, né? Esse aqui, ó, é um paetê dourado. Olha. Brilha muito também. Esse aqui é laranja. Todos eles é tamanho 4. Todos os materiais tem tamanho. A gente compra por tamanho, tá bom, meninas? Tamanho 4, 6, 8. Esse aqui é um paetê azul. E a gente tem esse aqui também. Esse paetê aqui, ele é um pouco, ele é maior. Esse aqui é o tamanho 6. Esse aqui, ele tem dois lados. Vou mostrar aqui pra vocês, aqui na mão. Ele tem dois lados. Um lado fosco, ó. E um lado com brilho. Aí, você pode virar todos e fazer o seu bordado só com o lado brilhante. Ou então, só com o lado fosco, também dá. Ou você pode bordar dos dois lados. Depende do bordado, tá? Vou mostrar aqui pra vocês agora a caneta. Ó. Vou mostrar pra vocês agora a linha. A linha que eu uso, meninas, é uma linha normal de costura, tá? A marca, eu uso qualquer marca. Bordo com dois fios. É uma linha de costura normal, tá bom? Compre esse cone grande aqui porque eu uso muito. E uso várias cores de linha. A caneta que eu uso pra riscar os meus bordados é essa aqui. Que agora tá muito na moda. Ela chama caneta fantasminha. Que você risca, né? E depois, com o calor do secador. Você pode passar um secador. O calor do ferro. Ela apaga, tá bom? A tesourinha. Eu uso essa tesourinha aqui que se chama de bico de ganso, né? Porque ela parece um ganso. Ela parece, olha. Bico de ganso é o nome dela. Ela parece um passarinho, né? Olha que bonitinha. É minha tesoura de arremate. Eu gosto dela por causa da precisão que ela tem aqui, ó. No bico dela, tá? Agora, meninas, eu vou mostrar pra vocês as agulhas. Eu uso essas duas agulhas. Olha o tamanho dessa e o tamanho dessa. Essa agulha menor, ela é número 12. E essa aqui é número 9. Essa aqui é da corrente. E essa aqui é a aquarela. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora, ó. Eu compro elas assim, no saquinho. Tá vendo? Aquarela. Agulha pra bordar extra longa, número 9. E a gente compra ela assim, ó. Vem com 20 agulhas. Dá pra bordar muito, tá? Tá vendo? Então, essa aqui é a da aquarela, que é essa aqui, ó. É a que eu uso. É a que eu mais gosto. É a extra longa. Essa aqui é a 12. Mas olha a diferença de tamanho delas. Eu gosto dessa por quê? Pelo motivo dela ser maior pra me pegar pra bordar. E por ela ser flexível. Ó. Ela não quebra fácil. Essa aqui da corrente, ela não é tão flexível. Ela quebra mais fácil. Quando você tá bordando, às vezes, de repente, ela quebra na sua mão. Mas ela é muito boa, porque ela não trava miçanga nenhuma. Ela é muito fininha. E as miçangas passam tudo. Mas a questão é, pra enfiar ela, o buraquinho dela você quase não vê. Tá vendo? É muito fininho. Então, assim. Tem muitas meninas que tem muita dificuldade de enfiar a agulha e usar ela. Então, você pode optar por usar essa. Eu fordo tudo com essa aqui, ó. Muito raro eu usar essa daqui, tá? Só quando tem aquelas miçangas que é mini. Tem umas miçangas mini. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui pra pegar pra vocês verem. Um vidrilho mini, que às vezes não passa. Ó. Esse aqui é o vidrilho mini. Ó o tamanzinho dele. Vou mostrar pra vocês agora o tamanho do vidrilho normal. Deixa eu pegar um vidrilho do tamanho normal aqui pra vocês verem. Ó. Diferença de tamanho. O vidrilho normal é esse. Que a gente compra normal, tá? Vidrilho normal. E esse aqui é o vidrilho mini. Olha a diferença. Então, eu costumo que esse vidrilho aqui, ó. Não passa algumas miçangas na agulha. Essa miçanga aqui. Alguns vidrilhos não passam na agulha. Então, por isso, eu uso aquela outra agulha número 12, tá bom? Então, é isso. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais.